Aí, ó, gurizada, você tá doido. Vim botar um diesel aqui e tá rolando, né? Aquele primeiro grauzinho de bomba, assim, sabe? Bem de levezinho, né? O caminhão tava limpinho, né? Nós tínhamos mandado lavar. Eu dei como ficou a semana toda lá no barracão. Poeirão, as rodas estavam todas empoeiradas. Abastecendo, que amanhã eu tenho que ir lá no... Vou lá pra Agutos, lá. Lá no Juarez, pra não abaixar a frente. Aí, tá com um pouco de diesel. Aí, abastecer e dar um grauzinho. Dar um rolezinho, né? Na cidade, né? Só um pretinho. Você tá dentro. Olha esse chassi. Tá? Tu é louco. Eu que não vou ficar em casa esse final de semana, senão eu ia meter uma cera. Esperar ele enxugar bem aqui, cara. Meter uma ceirinha nesse chassi. E aí? Tu é doido, né? Eu vejo a hora de tá com a frentezinha braxa. Passa lá. Vai dar mais um grauzinho. Tu é doido. Esse carro aqui, ó. Ficou top demais. Aí vamos medir a badana já. Fazer uma badana nova. Essa aqui já é curta, ó. Aí se baixando a frente, vai ficar mais curta ainda. Aí já vamos fazer uma badana nova. Aí tudo certo. Você tá doido, né? Você tá doido, né? Aí você tá assim... Toda semana, né? Aí... Tu é doido. O que chama é que é os curizes? Os curitão louco pra viajar, jovem. É porque não... É ruim de carrada aqui. Pra carregar aqui no... No Curitiba lá pra baixo. Se fosse na safra do Maravilhado, Nossa, era só bater clareado. Carregar. Vai como não é? Aí eu trouxe um card, né? Trouxe esse pano aqui. Eita, dois! Deixa eu pegar a bocinha. É só passar um pretinho, esperar o Gui. O Gui quer dar uma volta. Ele é um monte de carro pra filmar, né? Pra ver qual é que é o do ponto desse caminho. Você tá doido, hein? Ah, o bagulho ficou muito alto. Ah, chegou lá. Falar nele. Tu é doido. Você tá doido. E o Lunático? É o Lunático. doido. Arrobat, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.